E se eu te disser, americano, que escapamento esportivo na sua moto é proibido no Brasil? Vamos lá, americano, vamos entender essa história toda, porque se escapamento esportivo, em motos principalmente, mas em carros também, dá um problema, por que eles são vendidos e o que regulamenta essa história toda, como que você pode entender se o seu escapamento da sua moto vai te dar problema ou não, e quem que regulamenta e rege essa história toda. Porque mesmo que ele não seja proibido, ele seja permitido, são tantas regras com relação a esse acessório que nos parece que ele foi feito para dar problema aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, deixa eu te explicar essa história toda, mas antes quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário pro YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá gente, você é daqueles que quer escutar um barulhinho diferente na sua moto, que fica doido pra pegar a moto até mesmo de fábrica e trocar o escapamento pra escutar o ronco do motor, cuidado, porque você está correndo um enorme risco até mesmo de ter a sua moto, o seu veículo, apreendido. Mas vamos dar uma analisada nessa história toda porque é uma situação bastante complicada e muitas vezes você fica aí à mercê da interpretação do agente de trânsito que está fazendo a abordagem naquele momento. Mas pra gente entender essa história toda a gente tem que falar de quando começaram as exigências aqui no Brasil para regulamentar esses acessórios nas nossas motocas e carros. No Brasil, a alteração de escapamentos em motocicletas é regida pelas normas do CONAMA. CONAMA, pra quem não sabe, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E também do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Os limites de ruído para os escapamentos até o ano de 1998, eles eram de 99 decibéis. Mas a partir dessa data foi estabelecido que o limite vai variar de acordo com a montadora, mas ele tem que ficar, ou não pode, pelo menos exceder a faixa de 75 a 80 decibéis. Mas o que são 80 decibéis? Só pra gente entender essa história toda. Basicamente, um aspirador de pó ligado dentro da sua casa, ele faz um barulho aí de 80 decibéis, ou um soprador daquele de folhas nas ruas, ou até mesmo um restaurante lotado de pessoas jantando no momento de pico do restaurante faz aproximadamente 80 decibéis. Então, não é muita coisa, não. Pra quem acha que é muita coisa, não é muita coisa de forma nenhuma. A fiscalização, ela fica a encargo dos agentes de trânsito, que, na realidade, devem medir o nível desse ruído com um aparelho chamado de decibelímetro, que vai avaliar exatamente quantos decibéis estão sendo liberados no momento que o motor está em funcionamento e com o giro intermediário, né? Tem que estar acelerando a moto ou o carro. Caso ele ultrapasse essa casa aí dos 80 decibéis, né? Pra veículos que sejam do ano 1999 ou acima, né? Ele vai gerar uma multa aí pro veículo de R$195,23, sendo considerado uma multa grave e você será penalizado com também 5 pontos na sua carteira de habilitação. Bom, até aí tudo bem, mas nós sabemos que muitas vezes os agentes de trânsito eles não possuem tal aparelho, mas eles são também amparados pela legislação, porque eles podem decidir que aquele escapamento, aquela descarga, ela está sendo, ou está produzindo um barulho acima dos 80 decibéis e é aí que começa a morar o perigo, porque nesse caso aí você tem algumas situações que você será submetido e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Lá no Código Brasileiro de Trânsito Americano, especificamente no artigo 230, ele prevê que a autuação para veículos com características alteradas, como sistema de escapamento, ele não tem obrigatoriamente necessidade de haver naquele momento um decibelímetro para constatação de infrações. Então, isso dá totalmente ao agente de trânsito a fé pública e o direito de decidir se você está dentro da conformidade da lei ou não. Isso por si só já te deixa em uma situação onde fica bem duvidosa essa permissão do escapamento esportivo. Mas a grande questão aqui é o seguinte, se você vai ter problema, por que pode vender esse escapamento aqui no Brasil? Bom, por quê? Porque não há na legislação a necessidade de haver um certificado de segurança veicular, que a gente chama de CSV, no momento da compra do escapamento. Então, você, quando decide comprar um escapamento e trocar um escapamento esportivo no seu carro ou moto, além de ser por sua conta e risco, você fica submetido à necessidade de que deva haver uma confiança com aquele fabricante para saber se realmente aquele escapamento segue as normas e diretrizes de emissão de ruídos e gases. E, muitas vezes, não tem acesso a esse tipo de informação. Essa é a grande realidade. Agora, isso não impede a você de fazer a legalização do seu escapamento. Mas, para isso, você, obrigatoriamente, terá que fazer uma inspeção veicular para obter o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. E aí, de posse desses documentos, você poderá legalizar o seu escapamento junto ao DETRAN. É, meu amigo, não é brincadeira, não. Tem que se ligar nisso aí, porque você pode estar correndo um grande risco, inclusive, de ter o seu veículo apreendido. Resumo da ópera americana. Escapamento esportivo de carros e motos alterado é permitido no Brasil? Sim e não. Sim, se eles seguem todas as regulamentações que são propostas pelo Código Brasileiro de Trânsito, inclusive, de emissão de ruídos e gases, que eu acho que é a parte que pega mais nessa história toda. Então, por conta disso, eu acho que você tem que prestar bastante atenção nessa história toda, porque, embora em algumas regiões essa fiscalização não seja muito efetiva, em outras, ela é bastante efetiva e exigente. Então, você pode, sim, correr o risco de ter o seu veículo apreendido para o pátio. Então, dá uma olhada nisso aí. E tenha em mente que, para não se incomodar, infelizmente ou felizmente, eu, particularmente, sou pró-customizações, aqui no Brasil nós temos que se ligar de que é sempre uma garantia muito maior ter os acessórios originais na sua motoca ou no seu carro. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral aí pra gente. Beleza? Um abraço pra você, excelente final de semana, hoje é sexta-feira, graças a Deus, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.